Nossa, ateliê eu tô fazendo arte aqui, mas quem vai fazer arte de verdade aqui é o Ademir, né Ademir? Agora a gente vai pintar a fruta que ele mesmo cria e vamos fazer a manga. Vamos ver, olha, já começou, já tem uma base aí, Ademir. Já tem uma base. Essa base aí... Essa funciona como fundo, né? Pra outra tinta pegar em cima. E aqui a esponja que vai dar o efeito de mistura de cor. Onde vai entrar uma cor na outra, olha. Ah, então a esponja... A esponja aqui é o segredo da coisa aqui, olha. Olha! Tem que entrar uma cor na outra pra não dar aquele, sabe, marca de parado aqui. E seca rápido, porque é latex. Essa tinta é muito boa. Essa tinta, né? É, é tinta de pintar casa. Olha, vai entrando uma cor na outra, olha. Olha, gente, como fica o degradê ali, olha, parece uma manga rosa. Então tem um segredo aqui pra você fazer isso aqui. Você não pode bater a esponja com tinta onde tá a laranja. Ó, a parte seca que bate embaixo, olha. Ah! A com tinta fica só lá em cima na tinta, né? Exatamente. Dá licença aqui. Vamos fazer a manga madurar agora, ficar bem pintadinha. Ah, vou fazer a manga madurar. Gostei. Olha, aqui é o talo dela. O calinho, o talinho, onde... E agora vamos usar uma ferramenta muito cara. Aham. Cadê? Minha ferramenta. Aqui, uma escova de dente. Ah, escova de dente. Ai, gente, olha isso. Molha um pouquinho. Essa tinta é preta? Tinta é preta. E vai espirrar ali na manga pela madurar, olha. Vamos pôr pra cá pra não sujar. Olha como já secou. Ó. Eu também vou sair da frente, senão vai sujar. Tá feita a manga. Pode pegar embaixo. Tá seco aqui. Gente, olha isso. Podemos chupar agora a manga? Pode, fica à vontade. Gente, que maravilha. Olha só. Rapidinho. Ah, dá pra gente fazer a banana, hein? Vamos fazer a banana? Ah, eu vou colocar a manga aqui na nossa fruteira, pra gente poder fazer a banana. Ó, já secou. Gente, seca muito, muito, muito rápido. Olha, essa daqui já não tem... Base. A base, tá? Então demora mais um pouquinho pra secar. Mas seca rápido. Vamos pôr aqui um pouquinho. E aí, na hora de pintar, aí você pinta, todo mundo lá pinta junto com você? A pintura, tem uma pessoa que passa o fundo, que é esse que eu tô fazendo aqui. Sim, sim. E eu dou o acabamento final, que é a mistura de cor. Daí você vai fazendo um por um, que daí é a sua mãozinha de, né? Ali na... Tem que ter paciência, né? É. Olha, faz um lado, depois faz o outro. O certo mesmo é você pintar em quantidade, porque enquanto você tá pintando uma... Secou uma banana, já pega outra, vai fazendo produção. As outras já tá secando, exatamente. Tá, mas vamos fazer assim mesmo, só pra o pessoal ter uma noção. Mas dá tempo, você pinta rápido. Dá até pra esperar, eu acho. Dá pra esperar? Um pouquinho. Seca muito, muito. A manga já tá sequinha ali, gente. É, a cerâmica, ela puxa a tinta, né? Por isso que seca rápido, né? Olha. Vamos deixar secar um pouquinho. É rapidinho. Aí a banana, você faz esse fundo mais... mais... florescente aqui? Isso, ele é mais amarelado, né? Mais amarelado. Então, pra cada fruta, ela tem uma cor. De base. De base. Tá. E essa banana vai ser madura, ou ela vai também... Vai ser madura, vamos fazer ela ficar pintadinha aqui. Então tá. Bora. Agora sim. Vamos lá, agora fazer ela madurar. Então vai as pintas. E agora, a escova de novo. É só isso? É só isso. Ah, não acredito. Você sabe, ainda tem aí, falta um detalhe que não dá pra fazer aqui. Porque tem o banho de parafina. Ah, que faz que ela fica brilhosa. O banho de parafina é o que dá o brilho. Mas isso precisa de ter um fogão, né? Ó, vou pegar as duas mangas aqui. Então ainda falta esse detalhe, porque não dá pra fazer aqui. Então, ó, uma manga... Manga não é fosco, certo? A manga é assim, ó, brilhosa. É, falta brilho. Então aqui só falta o banho de parafina. Exatamente. Que é a vela, né? É a vela. Você esquenta ela um pouquinho. Deixa só morna, só, e dá um banho. Gente, mas esse figo é perfeito. Olha aqui, ó, colocando aqui em cima e fazer a escova trabalhar. Olha. Olha lá a banana. Essa banana aí é banana nica. É a nica. Pode pegar no talinho. Aqui, né? Opa, ó. Banana nica. Mas falta o brilho. Prontinho, ó, falta só o brilho, mas aqui já dá pra descascar e comer, ó lá. Deixar mais um pouquinho e vai passar. Exatamente. Gente, muito legal, muito legal, Ademir. Adorei. Vou colocar aqui na nossa fruteira. A banana nem precisa do brilho, já tá parecendo a banana mesmo nisso. Tem alguns minutinhos. Hã? Tem alguns minutinhos. Alguns minutinhos, tipo, dois minutinhos temos. Vamos terminar isso, então, isso aqui com uma face. Uma face? É. Vamos fazer uma face ali, então. Enquanto você faz a face aí, a gente mostra, a gente fala, ó, fim de semana tá chegando, segunda-feira a gente volta. Lembrando que tem briga na cozinha, segunda-feira a gente vai aprender a fazer a banha. Você já prepara o seu tolcinho lá no seu açougue. Eu vou mostrar aqui o tolcinho pra você ver como é que ele vem, mas se você já quiser deixar preparado pra gente fazer juntos, vai ser bem legal, tá bom? Aí você vem e, ó, fim de semana você aproveita, vai à missa, hein? Não pode faltar missa no fim de semana, não é? Domingo. Ele gosta mesmo da escultura, gente. Olha isso. E não dá tempo pra mexer. Tem que fazer isso quando tem um tempinho, né? Eu uso ela mais como hobby. É a hora que você descansa do trabalho, é fazendo as esculturas. Descriar a cabeça, né? E você sabe quem você tá fazendo ou é uma pessoa qualquer? Não, não. É uma pessoa qualquer. Uma pessoa qualquer não, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tem bigode? Não. Ah, tá. Isso que é perto da boca. Aqui ele vai ganhando forma, né? Enquanto você vai fazendo ali, eu vou ali fazer o sorteio. Tá. Tá bom?